Nós sabemos da importância que é aprender a língua brasileira de sinais. E por isso, separamos 5 razões que vão convencer você a querer aprender libras hoje mesmo. Quer saber mais? Aguarde a vinheta e eu já te explico. Aproveite e já se inscreva aqui no canal da Uníntese e deixe o seu like no vídeo, porque isso ajuda demais o canal a crescer e a gente continuar trazendo conteúdos assim pra vocês. Certo? Razão número 1 para você aprender libras. Quebra de barreiras de comunicação. Aprender a língua brasileira de sinais oportuniza conhecer melhor a comunidade surda. Também faz com que seja possível entender o cotidiano dessas pessoas, desenvolvendo mais empatia em todas as situações. A comunidade surda e a sociedade precisam de mais profissionais habilitados para atuar nesse ramo. Razão número 2. Novas oportunidades pessoais e profissionais. Se tornar um especialista e profissional habilitado em libras pode ser um diferencial na sua vida profissional, já que ser capaz de se comunicar com surdos abre muitas portas. Dessa forma, buscar a especialização na área da língua brasileira de sinais pode ser uma ótima opção. Ainda existem poucos profissionais com a qualificação na área. Em contrapartida, existe uma grande demanda por novos profissionais que sejam especialistas na libras. Razão número 3 para você aprender libras. A libras te dá mais agilidade no raciocínio. Estudando libras, você aprende a pensar não só verbalmente, mas também visualmente e com mais rapidez. Na libras é possível ter uma grande liberdade de expressão, por ser uma língua gestual, que envolve a mente e a expressão do corpo, dos gestos e do rosto. Aprender uma língua como a libras acrescenta muito na capacidade do raciocínio rápido e do raciocínio lógico. Razão número 4 para você aprender libras. A chance de ter uma carreira de sucesso. O acesso à educação de uma pessoa surda é um direito por lei e deve ser feito por meio da língua brasileira de sinais. Com isso, surge a demanda de profissionais que tenham a formação em libras. A formação possibilita trabalhar como tradutor-intérprete nas áreas de educação, saúde, assistência social, jurídica, entre outras. Uma capacitação ou pós-graduação na área da libras forma profissionais com competências interculturais e que podem eliminar as barreiras de comunicação. Essas pessoas são capazes de mediar a comunicação a fim de inserir os surdos na sociedade e garantir o cumprimento de todos os direitos básicos. Razão número 5 para você querer aprender libras. Você estará colaborando com uma sociedade mais inclusiva. Quem aprende libras, independente de ser surdo ou ouvinte, se soma às milhares de pessoas que já sabem a língua brasileira de sinais e colaboram todos os dias na construção de uma sociedade mais inclusiva, com menos barreiras para a comunicação. Isso causa um grande impacto na sociedade. Acredite, se você tem vontade de aprender a libras, nós recomendamos dois caminhos. Os cursos livres do Ensino Ponto Digital, especialmente para quem está começando. Mas se você quer seguir carreira na área, a sugestão é um curso de graduação ou até mesmo de pós-graduação em libras aqui na Uníntese. Nós somos a instituição mais tradicional no ensino da língua brasileira de sinais. E aí, gostou do conteúdo? Então curta esse vídeo e escreva nos comentários abaixo outras razões que não falamos aqui nesse vídeo, mas que são muito válidas para convencer as pessoas a querer aprender a libras. Até o próximo vídeo!